Você tira roupa para ele, mostra corpo para ele, só ele quer isso por você, nada demais. Cuidado no esponso. Por que um indiano deletando seu comentário? Quando você fala para ele que você é lindo, então ele deleta, você coloca um emoji embaixo do comentário, ele deleta seu emoji também. Por quê? Então se você queria saber a verdade sobre seu namorado, amigo, o que realmente ele merece, você ou não, então veja esse vídeo, porque eu vou dizer você os 5 motivos por que ele está deletando seu comentário. Vamos lá, então se é um indiano, moro na Índia, então ajudando brasileiras, então muito obrigado se você está aqui, então se ainda não inscreveu no meu canal, por favor inscrever, então assim eu vou trazer mais vídeos para você. Olha, primeiro motivo é, pode ser ele namorando mesmo na Índia. Você está no Brasil, ele está na Índia, então ele fala com você somente na noite, mas no dia o que está acontecendo você não sabia. Mas quando ele chega na noite, ele começa a falar com você. Então tem a chance que ele está namorando com outra garota. Então outra garota indiana pode ser também estar no mesmo profil de indiano, que os dois são amigos, ao começar a namorar, ao namorando também. Está em três situações. Se o garoto gosta indiana, então ele gosta você também. Mas ainda ele, quem ele está mais pertinho de indiana, quem ele vai escolher? Indiana primeiro. Então ele falando com você, mas ele tem mais atenção para indiana. Então, pode ser que ele namorando também com indiana, então quando você dá comentário, ele deleta, porque ele não quer que ele está tentando para namorar com essa indiana, que vai ver sua foto, seu comentário, seu emoji. Então, que vai começar a brigar com ele, então terminar com ele. Segundo motivo é medo de amigos. Medo de amigos o quê? Medo de amigos que você é ali estudando na universidade. O amigo também está com ele. Siga ele, ele também siga os amigos indianos. Então, quando você dá comentário, outros amigos também vejam. Quem é ela? Ela não está parecendo brasileira indiana. Ela é estrangeira. Eu vou mandar a solicitação para você. Pode ser que você já recebeu também alguma solicitação de indiano mesmo de seu namorado, mas você não falou com eles. Então, eles vão começar a falar com você também. Que, ah, eu sou amigo desse garoto, você siga ele. Então, vamos falar junto. Então, ele vai começar a falar. Você vai dizer, tá bom, não tem problema. Porque no Brasil, aceitar amizade é normal. Que a pessoa não tenha problema para isso. Porque eu sou amizade, nada demais. Mas o indiano tem medo que vai perder você. Pode ser o amigo dele é mais bonito, mais legal, mais engraçado. Então, ele sabia que ele é um homem perfeito. Então, o seu namorado tem medo que vai começar a falar com você, o amigo dele. Então, vai perder você. Que você vai pensar que, ah, o segundo garoto é melhor do que o primeiro. Então, por isso também, ele deleta seu comentário. Terceira coisa. Medo de perguntas. Muitas pessoas vão perguntar. O que é? Quando você coloca, no listo tem bem, tem família. Então, ele tem medo que minha irmã, minha mãe, meu pai. Vê o comentário que é uma straseira falando. Então, eles vão perguntar. Quem é ela? Ela não parece indiana. Mas sempre ela coloca um coração. Porque você está namorando. Você coloca coração. Beijos. Então, dando comentário. Você é meu lindo. Então, você é um gato. Então, sim. Quando você dá, então, eles vão traduzir. O que significa? Ah, meu gato. Meu lindo. Então, vai perguntar a ele. Então, ele tem medo que quem vai dar tanta resposta para a família? Melhor que eu deletar o comentário. Então, ele vai deletar seu comentário no mesmo tempo. Até então, pode ser. Ele vai dizer que, ah, vamos falar no WhatsApp. Não dá comentário. Vai dizer também você os motivos que eu estou falando. Mas ele não vai dizer você exatamente que eu tenho medo de amigos. Que meus amigos. Porque isso não parece bom para ele. Porque ele pode dizer que a minha família está no meu Instagram, no meu Facebook. Então, não posso adicionar você lá. Eu posso falar com você no WhatsApp. Se aconteceu com você, me fala no comentário. Se já aconteceu. Oh, pode dar like também e eu vou atender. Que isso aconteceu com você. Então, por isso que ele não quer que você fale com ele no Instagram ou no Facebook também. Atentão? Então, quatro motivos. O que é? Ainda ele não quer apresentar família. Olha, ainda ele conversando com você, ele queria saber que realmente você vai casar com ele. Ou só uma coisa de namorar online. Ainda ele não confia. Porque, olha, namorar é uma coisa, mas casar é uma coisa para indiano. Os dois não é igual para indiano. Então, ele vai pensar de novo que deixa esse comentário. Mas assim que ele confia, assim que ele já falou para a família. Mãe, eu vou casar com as brasileiras. Então, tudo bem. Você pode dar comentário. Ele não vai deletar. Não é situação. Se confirmação chegou pela família, ele não vai deletar. Olha, as coisas você não sabia. Pode ser você, uma brasileira, portuguesa, que não sabia as coisas. Mas isso é verdade o que eu estou falando. Mas se você queria fazer consulta comigo, queria tirar as dúvidas, eu vou ouvir completo sua história. Analisar com você. Então, vou dar dica ao plano. Então, cada uma dica é válida para você. De acordo com sua história. Que assume, ah, sim, você falando a verdade. Isso já aconteceu comigo. Agora, o que eu vou fazer próximo? Vou dizer para você o que tem que fazer o próximo. Tá bom? Então, isso é quatro pontos que já foi. Se você queria reservar a sua consulta, baixe o link ou manda mensagem no Instagram. Indiano Summit, tá? Último ponto, que ele não é sério para você. Ele está brincando com você. Ele quer que você tire a roupa para ele. Mostre o corpo para ele. Só ele quer isso pelo você. Nada demais. Cuidado no ex-ponto. Se ele é esse tipo de pessoa, então tem que cuidar. Não tem que fazer nada assim. Que depois você vai pensar. Nossa, por que eu feito isso? Ele não tinha que fazer. Então, se ele é sério, se ele ama você de verdade, ele não vai pedir as coisas. Ele vai esperar, entendeu? Então, se ele vai esperar, ele é pessoa verdadeira para você. Tá? Então, os pontos, cinco pontos, eu resumo, enfim. Pode ser ele namorando. Medo de amigos. E medo de perguntas de família. Ainda ele não quer apresentar família. Ou ele não quer casar com você. Então, espero que esse vídeo ajudou você. Então, meu motivo é ajudar. Quanto que eu posso ajudar brasileiras pelo meu vídeo. Então, quando a sua história é complicada. Ou você não está atendendo. O que eu vou fazer próximo. Ele saindo de seu mal. Você quer que ele fique no seu mal. Então, qualquer coisa, você pode falar comigo no Instagram. Tá bom? Então, assim eu vou trazer mais vídeos. Por favor, deixa like. Inscrever o canal. Tá? Seu amigo indiano vai voltar de novo. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho